Gente, olha só, falamos agora da violência do trânsito, o contorno norte na capital. Veja só imagens de um resgate. O motorista ficou ferido ao capotar um veículo pertinho ali do viaduto da Manuel Ribas, em Curitiba, hein? Manuel Ribas, que é uma das principais vias de um dos principais bairros da capital, pra você que não tá em Curitiba, falamos ali da região de Santa Felicidade. Olha só, quase embaixo do viaduto, como eu disse. De acordo com uma testemunha, o veículo seguia sentido Cidade Industrial de Curitiba, a região sul da capital, quando o motorista se perdeu na pista. Aí ele bateu no barranco, no sentido contrário, e capotou. Por muita sorte, não atingiu nenhum veículo, hein, gente? Que vinha também no sentido contrário. Você percebe o contorno norte, né? Praticamente toda a sua extensão, ele é de pista simples, né? Uma pra ir, uma pra voltar, e eventualmente abre ali uma terceira pista de um dos lados, mas não é o caso nesse trecho, né? Os motoristas que passavam pelo local tiveram que trafegar ali pelo acostamento, enquanto as vias estavam interditadas, até pra não só o resgate da vítima, mas também pra remoção do veículo acidentado depois do resgate feito, né? O pessoal teve que ter muita paciência, e aliás é o que, infelizmente, muitos motoristas não têm quando trafegam pelo contorno norte, né? Tanto que muitos tentam forçar ultrapassagem, onde não dá, excedem o limite de velocidade, e aí os acidentes acontecem. Você vê aqui a ambulância, à frente o caminhão de resgate do corpo de bombeiros, foram vários bombeiros mobilizados, a Guarda Municipal dando apoio também, inclusive pra sinalizar a rodovia, pra orientar outros motoristas que passavam por ali, até pra evitar outro acidente. Falando em outro acidente, no mesmo contorno norte, nós tivemos mais casos de violência nesse fim de semana, mas já já eu falo, porque nesse acidente ainda aí o pessoal falou, né? Põe no ar, por favor. Na verdade, foi muito rápido, e eu só vi ele capotando. Eu não vi da direção que ele veio, mas eu vi ele capotando, porque foi muito rápido o acidente. Ele me falou que ele tentou ultrapassar um carro, se perdeu na curva e capotou. Foi isso. Ele estava consciente quando ele foi prestar os primeiros socorros? Sim, quando eu fui prestar os primeiros socorros, ele estava consciente, estava falando, e com dores nas costas. Mas aí não precisa, né, de repente, ultrapassar de que num lugar proibido, né? Sim, tem que dirigir certinho. O corpo de bombeiros foi acionado aqui pro atendimento a socorrência que é um acidente de trânsito, envolvendo somente um carro aí, a princípio, certo? E se trata de um masculino aí, 27 anos, tá código 2, né? Sem lesões graves, tá estável ali, consciente, comunicando ali normalmente com a guarnição. Na sequência, vai ser encaminhado pro hospital evangélico. Não foram averiguadas as circunstâncias do acidente aí no local, né? Não tem testemunhas ali, provavelmente a Polícia Rodoviária Estadual, que está deslocando aqui, vai estar no local em breve, vai averiguar quais foram as situações que levaram a ocorrência desse acidente aqui no contorno norte. A unidade acionada aqui foi do primeiro GB, né? Contudo, aqui a viatura oficial do sétimo GB, né? Que é a nossa unidade, estava aqui no caminho, né? Deslocando de um posto pro outro, acabou se deparando com esse acidente aí. Logo, chegada simultânea ali junto com a ambulância, aí a gente já conseguiu apoiar aqui, a guarda municipal chegou junto com a ambulância também pra organizar o trânsito. Então o trânsito tá fluindo, trânsito lento, mas tá fluindo as duas pistas aqui que estão deslocando.